E vou mostrar para vocês o funcionamento, como que é um projetor de LED por dentro Acredito que vocês nunca tenham visto aí no YouTube Eu também nunca tinha visto, mas na oportunidade achei as peças aí no Mercado Livre Comprei, recebi aqui e estou fazendo os testes Deu trabalho aí para colocar funcionar, mas vai ficar legal hein O videozinho para vocês vai ser top Vamos lá galera Galera, projetor de LED, é dessa forma Esse é um projetor de LED Aqui já até sujei um pouco aqui com o dedo Vou ter que dar uma limpada aqui, antes de testar para vocês O projetor de LED é dessa forma Ele tem essa parte interna aqui Esses três LEDs aqui, que no caso são esses aqui Acredito que são do alto Esses outros cinco LEDs aqui, são do farol baixo Esses três pequenos, eles trabalham a nove volts E esses outros cinco a vinte volts Embaixo aqui ele tem uma divisória Provavelmente deve ser para a linha de corte do baixo Eu não liguei ainda, estou fazendo o video aqui para mostrar para vocês E esses outros três eu acredito que seja a divisória do alto Aqui ele também tem um alto adicional, o farol do Golf E agora eu estou fazendo a ligação Para ligar aqui e ver como é que vai ficar essa iluminação E vocês vão acompanhando aí junto comigo galera Aqui a parte traseira dele Tem um motorzinho de regulagem direcional Isso aqui a gente não vai colocar a funcionar Porque ele necessita do modo Projetorzinho quadrado Esse aqui é o projetorzinho de LED do alto Também tem um idêntico a esse aqui de luz de curva A princípio aqui ó Os três LEDzinhos são o ZES da Philips Para função de alto Já identifiquei os fios aqui também Que fazem ele fazer a função de alto Então ele é nove volts também Aqui a gente teve que usar um controlador vinte Para aumentar a voltagem, para chegar nos vinte volts E aqui um outrozinho para nove volts Não é o ideal O ideal é pegar um módulo próprio da Valium Com o sistema de LED Mas aqui vai funcionar legal Já vai dar para ter uma ideia da iluminação Identifiquei os fios Soldei aqui ó Então esse aqui é o do alto Esse aqui é o do baixo provavelmente Não tenho certeza Vamos montar aqui e vamos testar E aqui é o outro projetorzinho do alto Vamos testar também Já dei aqui ó Aquela limpeza aqui no cromo Agora eu vou achar aqui o lado certo Encaixar ele Ele tem os guiazinhos ali ó Já está encaixado Agora ele encaixa aqui no farol Deixa eu encaixar o plugzinho aqui primeiro Aqui ele entra assim por trás Pega Um, dois, três, quatro parafusos Aqui em volta Montado aqui na bancada E aí galera Vocês acham que vai dar zebra isso aí? Ó Tudo ligado aqui ó Projetorzinho Vamos acionar aqui Vamos parar de mistério Vamos ligar ó Projetor de LED Apagar a luz Vamos acionar o alto aqui ó Pegando a parede O corte dele Cortezinho top galera Bem legal Dentinho aqui é um pouquinho baixo Mas o hotspot aqui é bem grande Vamos acionar o alto ó O alto eu achei um pouco fraco Não sei se a minha ligação aqui ficou correta Ou se falta um pouco mais de voltagem Na parte do alto Mas o alto aqui eu achei Eu achei ele um pouco fraco Acredito seja Os O módulo que eu usei né Pra funcionar Que a voltagem não seja específica Pro sistema No baixo aqui eu consegui regular A intensidade Certinha Ó 5800 lux Nesse LED Se eu quiser aumentar um pouco A intensidade desse LED Eu posso Mas eu não vou aumentar Devido a seguinte coisa Vamos ver aqui ó Quantos graus que tá 41 graus O dissipador de calor Acredito que pro LED ter uma vida útil Boa Ele fica em torno dessa temperatura Vou subir um pouco aqui A voltagem do LED Pra vocês verem Esse aqui é o nosso Ó Vamos ver aqui Ó Mais fraco Mais forte Subiu um pouco a voltagem Vamos ver quanto que vai gerar agora Pouca coisa a mais 5.930 lux Então galera Esse é o projetor de LED Do Golf Também Do Jetta O alto Ele trabalha em conjunto Ele faz alto Alto nesse e alto naquele Então galera Isso aí foi só pra demonstrar pra vocês Como que funciona Esses projetores de LED Dos novos carros Dessa forma Tem um LEDzinho lá Que reflete Alguns tem a linha de corte até no baixo Com esse modelo de projetor E esse aqui é um modelo específico da Rela Bem legal E a gente conseguiu colocar aqui Funcionar Dando iluminação É perfeito Então galera Gostou desse vídeo aí? Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Que isso é muito importante pra gente Qualquer dúvida Coloca nos comentários aí Se tiver interesse também Nesses projetores aqui Tá vendo galera Comprei somente pra fazer esse teste Pra fazer esse vídeo E tirar a dúvida de vocês Valeu Um abraço Fiquem na paz Tamo junto Tchau 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 Tchau